E aí, o jogo, o jogo, o jogo Botafogo-Palmeiras, Palmeiras-Botafogo que estava confiscado pelo STJD. Ah, aconteceu o que todo mundo já estava esperando mesmo. É, é só blá blá blá, é só advogado pra lá, advogado pra cá, marca audiência, aí desmarca, vai marcar pra outra semana, desmarca e tal. No final, todo mundo sabia que ia acontecer isso, então não foi nada de outro mundo, mas só pra deixar o registro, né, STJD rejeitou a anulação do jogo e Palmeiras volta a ter os três pontos, né, volta pra conta dele de saldo, mais três pontos, considera um jogo a mais, já volta todo mundo igualzinho, Botafogo considera a sua derrotazinha, um saldo negativo e acabou, tá aí. Nove votos a zero. Daí você vê a situação desesperada que o Botafogo estava, pra tentar abiscoitar alguma coisa aí, alegando o erro de direito, não sei o que, papapim, papapá, tanta prova pra cá, vídeo pra lá, áudio pra cá, e no final, tomou uma sonora goleada de nove a zero no carvato, nas costas, não adiantou nada, Botafogo, nada. Você esperneou e chorou no molhado, porque todo mundo já esperava isso. Ah, a parte jurídica do Botafogo também, com certeza, mas tá fazendo, né, a encenação dela, a participação dela, a parte jurídica dela. Mas, no fundo, ele sabia que não ia dar em nada, 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 é só pra mídia, 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 mas Botafogo, Palmeiras na mídia, aquele negócio, eu tenho um jogo a menos, um jogo a menos, eu posso ter três pontos a mais, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras é tranquilão. Se o Palmeiras não ganhasse esse três pontos, ainda tá disparado na frente. E o que é pior, ainda poderia jogar com o Botafogo e, em vez de ganhar de um, poderia ganhar de quatro, cinco, seis a zero no Botafogo. A verdade é essa. Bem, então a STJD decidiu de forma unânime, nove a zero, né, uma super, hiper, mega goleada, nesta sexta-feira, pela manutenção da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por um a zero, o gol de pênalti. Aquelas alegações que eu não vou estar passando pra vocês aqui, todo mundo acompanhou o que houve, né, o bafafato que foi, e o Botafogo esperneia, chora, né, e tal, não teve como. Os três pontos voltaram a ser computados para o Palmeiras, na tabela de classificação, e em vez de 22 pontos, o time paulista tem agora 25 pontos com nove rodadas. Quer dizer, de 27 pontos possíveis, o Palmeiras tem 25 pontos. Bateu mais dez rodadas, ah, passa no Palmeiras, do jeito que tá despingueletado na frente. Não tá, não tem ninguém que possa fazer frente no Palmeiras, pelo menos até o momento, nesse campeonato. Ninguém. Nenhum time. Os que estão atrás, vão continuar atrás do Palmeiras. Fazer o quê? Pelo menos o que tá, pode ser que após a Copa América, mude o cenário, Palmeiras cair de produção, perca, 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 quem tá lá atrás ganha, 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 mas quem tem atrás tem que ganhar, 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 e o Palmeiras tem que perder, 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 pra começar a empatar com o Palmeiras. Tá aí. O julgamento foi realizado pelo Pleno, última instância no Brasil. Eventual recurso agora só pode ser interposto no Tribunal de Praudo Esporte, com sede na Suíça. Tá que o Botafogo vai fazer isso, o quê? O dinheiro que tem que gastar ele não tem? Vai pra Suíça agora? Vai interpor recursos no TAS? Vai ter que vender a sede, então. Vai ter que vender tudo que é jogador pra inventar um mandato desse aí, pra conseguir alguma coisa. Botafogo, não deu nada. Mas valeu. Valeu enquanto ficou aí esperneando, enquanto ficou aí azucrinando a mídia com isso aí. Aí a gente já sabia que ia acontecer isso. Então, tá aí, né? Botafogo alegou que ia entender, entendeu ter, havido uma utilização errada do VAR pra marcação do pênalti, blá blá blá, blá 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 pra cá, blá 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 lá, que revele o lance de falta em Davidson, blá 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 pra cá, blá 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 blá, blá 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 blab chimba pra cá, blá 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 blá, Botafogo pra cá, Palmeiras pra lá, e suspendiu o jogo pra cá, e ganha o jogo pra lá, resumindo, 9x0, de jogo pendurado aí, porque com recurso para anular, não tinha como, não tinha como. Aí eu só estava esperando o dia de ouvir essa resposta, que o Palmeiras vai ter a vitória, o Palmeiras e o Botafogo perdeu, ok? Então está aí, né? 9 a 0 o Botafogo, que goleado, até no tribunal o Botafogo tomou goleado. Vamos lá, bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera! E aí